Esse bagulho de fofoqueiro teve um dia no colégio? Eu sempre falo isso, né? Pra quem não sabe, eu estudei num colégio que é só de homem, né? Se eu estudei num colégio que é só de homem. E aí, tipo assim, quando eu não tava jogando bola e fazendo merda, tava sendo a porrada ou se... ou se... xingando. Mãe, que teve um dia que eu tava na fila pra ir almoçar. Sabe quando tu fica olhando pra um ponto assim e meio que a tua vista dá um... dá um bagulho que tu fica despirocado? Tá ligado? Que eu tô falando, que tu fica meio... Tá ligado? Eu tava assim, olhando pra frente, igual um idiota, só que eu tava olhando pro moleque do ensino médio, pô. E eu era... e eu era olhando pro horizonte sem ter horizonte. Exatamente. É... Moleque, eu tava olhando pro moleque do ensino médio assim e aí eu percebi como é que tava olhando pra mim também assim, de tipo... meio puto, moleque. Aí eu fiz assim a ele. Como foi, moleque? Perdeu o cu na minha testa? Aí eu... Aí eu falei assim, tipo assim, ó, era da sexta série, mano. O maluco era cinco anos mais velho que eu. Aí eu falei, caralho, moleque, eu fiquei nervoso assim, eu falei... Falei, não, foi mal, irmão. Tipo... Caralho, o que eu tô falando? O que que eu fiz, moleque? Me caguei, me caguei, me caguei. Só que aí eu... Como é que eu fiquei com essa porra na cabeça, moleque? Perdeu o cu na minha testa? Me caguei, porra. Porra. Esse maluco me panha na porrada ali, eu tô fodido, porra. Tchau. Tchau.